A Dina está a pensar comprar um terreno para construir a sua casa. Ela finalmente limitou a sua busca a dois terrenos que estão bem localizados. O terreno na Alameda das Maçãs, número 76, tem 30 metros de largura e 40 metros de comprimento. O terreno na Rua Fibonacci, número 67, tem 50 metros de largura e 20 metros de comprimento. Cada um está a ser vendido por 36 mil euros. Qual deles é o melhor negócio? Então, ambos os terrenos têm o mesmo preço e têm os dois boa localização. Na verdade, o melhor negócio é o que tem mais área. Então, incentivo-te a parares o vídeo e a pensar sobre qual destes dois, qual destes dois me dá mais terreno pela mesma quantia. Bom, para poder pensar em quanto terreno estou a comprar, ou na quantidade de espaço que o terreno ocupa, estou na verdade a pensar na área que cada um dos terrenos ocupa. E já definimos que podes calcular a área de um retângulo multiplicando o seu comprimento pela sua largura. Então, a área da Alameda das Maçãs, a área da Alameda das Maçãs é igual a 40 metros, 40 metros vezes 30 metros, o que é igual a 40 vezes 3 dá 120, 40 vezes 30 dá 1.200. E depois é metros vezes metros, ou seja, metros quadrados, metros quadrados. 1.200 metros quadrados. Então, agora vamos ver qual é a área do terreno na Rua Fibonacci. É 20, o seu comprimento é 20 e a largura é 50. Então, aqui, aqui temos uma área, uma área de 20 metros vezes 50 metros, o que é igual a 20 vezes 5 é 100, 20 vezes 50 dá 1.000. 1.000 metros, metros quadrados. Então, é bastante claro que quando calculas a área dos terrenos, na Alameda das Maçãs teremos mais metros quadrados do que na Rua Fibonacci. E literalmente, quando falamos de 1.200 metros quadrados, isso significa que, se colocarmos um quadrado de 1 metro por 1 metro aqui, um bem pequenino assim, então podemos encaixar 1.200 destes neste terreno, enquanto que só conseguimos encaixar 1.000 deles neste terreno, destes quadrados de 1 metro por 1 metro. Então, temos uma área maior, no mesmo bairro, ou com localização comparável, pelo mesmo preço. Eu diria que a Alameda das Maçãs é o melhor negócio.